Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil Eduardo e Marina tem a cara do Brasil Tem as cores do Brasil, tem o nome do Brasil Eduardo e Marina tem a força do Brasil Tem o braço do Brasil e o compasso do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Eduardo e Marina são assim como você Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Vem comigo, você que é de longe, você que é de perto Você que tá em dúvida, você que tá certo Você que quer ensinar, você que quer aprender Você que quer criar, você que quer fazer Você que é grande, você que é pequeno Você que é agitado, você que é sereno Você que é da cidade, do campo ou litoral Você que é diferente ou simplesmente especial Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Eduardo e Marina são assim como você Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil O Brasil E se aqui estamos cantando esta canção Viremos defender a nossa tradição e dizer Venha com carinhos que se adora Nós somos cadeira de lei Que o mundo morre Nós somos cadeira de lei